Tomei minha boca pra que eu só fale Aquilo que eu te veria dizer A caneta ou folha ou lápis agora que eu comecei a escrever Que nunca me calo, que só gostou vale Quando todas partes puderam jogar Sou frisa, sou preta, essa é minha treta Me deram no palco e eu vou cantar Canto pela tia que é silenciada Que fala que a pia é seu lugar Canto pela minha que é de quebrada Que é violentada, não pode estudar Canto pela minha que eu chiquei A gostosa sarada que tem que sembar A dona de casa, limpa, leve e passa Mas fora do lar não pode trabalhar A dona de casa, limpa, leve e passa A dona de casa, limpa, leve e passa Mas fora do lar não pode trabalhar A dona de casa, limpa, leve e passa A dona de casa Não preciso ser a melhor pra ser de verdade Você tem a liberdade Disseram que você quer Seja preta, indígena, transnordestina Não se nasce feminina Torna-se mulher Não preciso ser a melhor pra ser de verdade Você tem a liberdade Disseram que você quer Seja preta, indígena, transnordestina Seja preta, indígena, transnordestina Não se nasce feminina Torna-se mulher Torna-se mulher Torna-se mulher Torna-se mulher Torna-se mulher Estrela que via, galeria, atinha, iluminha, guia, me caminha No meio um pouquinho, quis ser meu caminho Não me deu uma justa, difícil enxergar Quanto mais seu som, não mais seguro fica Me deu uma dica pra poder seguir Não sei o que faço Se ando, se paro, se corro Se sigo, se fico aqui Tomei minha boca pra que eu Só falei A caneta, a folha, o lápis Agora que eu comecei a escrever Que eu nunca me calo Que só gosto vale Conto todas partes e pedo rejogar Sou frida, sou preta Ense minha treta Me deram no paco e eu vou cantar Conto pela minha Que é silenciada Que fala que a pia Se é seu lugar Conto pela minha Que é de quebrada Que é violentada Não pode estudar Conto pela preta Ou certificada Gostosa, sarada Que tem seis A dona de casa Limpa, leva e passa Mas fora do lar Não pode trabalhar A dona de casa Limpa, leva e passa A dona de casa A dona de casa Limpa, leva e passa Mas não pode trabalhar Não pode, não pode trabalhar Não pode, 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 não pode Torna-se feminina, torna-se mulher Torna-se mulher Torna-se mulher Não precisa ser a melhor pra ser liberdade Você tem a liberdade Disseram que você quer Seja preta, indígena, trans, nordestino Nossa, nasce feminina, torna-se mulher Com certeza Você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma Sendo purificada por inteira O início e o fim Com certeza Você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma Sendo purificada por inteira Por inteira E a sensação da sua alma 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 Que como me vai se ser Que como me vai? Pra soltar a bestia Inestabilidade Eu vou sentar no meu portão Pra te dar a chorar, a gritar E se te queres ir Abaixo temos a porta que só tem que abrir Inestabilidade Eu vou sentar no meu portão Pra te dar a chorar, a gritar Guapa, guapa Guapa, 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 guapa Guapa, 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 guapa Guapa, 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 guapa Que basta con mirame pra soltar a bestia Que basta com mirar para soltar a bestia Inestabilidade São as 11 e 11 minutos e estamos onde temos que estar Basta com mirar para soltar a bestia Que 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 basta com mirar para soltar a bestia De ninguna pochera Que basta com mirar para soltar a bestia 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 Min mamá, me lo deixe todo Min mamá, me lo deixe mal Mi mamá, 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 mamá Mi mamá, 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 mamá Bueno, isso é tudo porque a vergonha me cargou a vida. Mi mamá, 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 mamá Uma mais. Uma mais. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? É isso... O que é isso? 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 Tem uma mais, mas não está tão seca e não tenho minhas linhas e não veu bem. Mas, é um tema que escrevi eu e pode ser que salga, como pode ser que não saiba, mas eu vou tentar. Se lo criei a meu bebê. Está aí. Vamos ver se saiba. Agora, agora, agora sim. Você é essa esperança de mudar as coisas, de verte correndo, livre como bicho suelto, comendo do terra, livre de transgênicos, salvajeando com teu corpo, livre ao vento. E por isso é que hoje quero queimá-lo todo, destruirlo desde dentro e começar de cero. E por isso é que hoje quero queimá-lo todo, destruirlo desde dentro e começar de cero. Livre do dinheiro que maltrata a nossa terra, livre do governos que só te manejam, livre da polícia que nos castiga, oprimindo e asesinando nossas vidas. Livre de imobiliárias que nos castiga, creando que a terra se comercializa, livre de religiones que adoctrinam e farmacias que nos envenenam com pastillas. E por isso é que hoje quero queimá-lo todo, destruirlo desde dentro e começar de cero. E por isso é que hoje quero queimá-lo todo, destruirlo desde dentro e começar de cero. Não deixarei de lutar contra o capital, que quer apagar meus sonhos de amor e liberdade. 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 Se merece que hoje quero queimá-lo todo, destruirlo desde dentro e começar de cero. Amor e liberdade. O dinheiro que maltrata a nossa terra Livre de governos que só te manejam Livre de a polícia que nos castiga Oprimindo e asesinando nossas vidas Livre de imobiliárias que estão podridas Crescendo que a terra se comercializa Livre de religiones que adoctrinam E farmacias que te envenenam com pastillas Te envenenam com pastillas Te envenenam com pastillas Não deixarei de lutar contra o capital Que quer apagar meus sonhos de amor e liberdade Não deixarei de lutar contra o capital Que quer apagar meus sonhos de amor e liberdade Amor e liberdade Amor e liberdade Amor e liberdade Que é tudo o que nos queda Não deixarei de lutar contra o capital Que quer apagar meus sonhos de amor e liberdade Obrigado